Com vocês, Vida de Novela. Solinha! Solinha! Olha a sola! Vamos lá pra cama, menina! Nessa hora de seleção! Ai, deixa eu assustir! Só faço um dormitulo pra acabar! Que mãe, que nada, minha filha! Chega, já deu só uma hora! Deixa eu olhar uma aí, uma vez solinha, né? Vamo? Tem rosa, sorreira, tem queira! O que eu faço com mais que essas meninas? Claro! Não tem um livro! Só novela, só novela! Depois que apoia, reclama ainda! Uma casa, não aguento mais! Só sabe, calmada! Queria tanto com outra filha! Desgraça de vida! É assim! O que é que eu faço? Tô dormindo com safadas malas! Exiu! Ai, mami, se a senhora entendesse, se soubesse um tanto sonho estar dentro da TV, como a história é tão bonita, todas as garotas são tão bonitas, tão bonitas, tão bonitas. Sabe, mamãe, eu queria um final feliz para nós, meninas. Para você falar assim, não acredito, e caro comigo. É uma aventura de novela. Olha aí, padre André, eu queria ter as mais estranhas dessas duas. Olha aí embaixo, não vai querer acordar as duas. Então, vamos se alisar da ex-médio da mãe ou da filha? É claro que vamos se alisar da ex-médio da mãe, é só certo onde eu sei que o cara assistiu. Porque meu dia todo. Hã? Mãe? Vamos se alisar da ex-médio da filha. Pois é, mãe, bate muito nela. Muito bem. Você não vai ficar comigo agora, né? Vou sim. Você quebrou minha varinha. Não, não. Você que quebrou minha varinha. Olha, olha. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem dias que eu fico Peçando a vida Chega na vida Quando eu cresci O que quer entender A gente não passa Começa a nos ver Depois da chegada Ai, que filha linda Bom dia Bom dia Que dia lindo Olha Carmelita Carmelita Café, querida Obrigada, querida Tempo Tempo Pobre Obrigada Eu, hein? É vocês As coisas mudaram Dois pobres Deixa eu tocar na isunto, é filho Alô Alô Alô, querida A gente não fala Com criança de balas Mota Quero falar Com a senhorita Sozinha Só um minuto Maluca Alô Olha aqui Sua nova história Estou ligando Para dizer que o Eduardo Rodrigues É meu Você nem não se olhasse para ele Eduardo Rodrigues Não se mata de Sêneca Ele está aí, não está? Ah, não tem ninguém aqui não, sua maluca E aliás, o único Eduardo Rodrigues Que eu conheço é o da novela E não Pronto Estou indo aí para resolver De uma vez por toda Essa história Mãe, tem maluca Dizendo que vem aqui Sem dói Ai, desliga essa novela A gente deve Camilita Já vou Cadê? Cadê ele? Ai, não É ela Quem é isso? Eu sou o trecho de balas Mota É ela Ai, minha filha da Mota É ela O que você quer aqui na minha casa? Eu quero que sua filha deixe de gostar do meu marido Eduardo Rodrigues Estou ruim alguma coisa? Estupeia? O que foi? O que foi essa foto do meu marido? O meu marido desta casa? Essa foto apareceu aí de repente, meu bem Não sei de nada, não Eu sou cínica Não sou não É ela Eu boto do meu marido nesta casa Meu marido E daí? Eu gosto dele? Da novela? Assiste tudo dia? Nossa, roga Você é uma moleira Olha, não fala assim de você Nossa, de novo Manda essa coisa daqui Imagina o seu salário Soninha, Soninha Ah, eu gosto do Rodrigo Você é uma moleira Você é uma moleira Morreu Você é uma moleira É raio estrela e no ar Soninha, Soninha, acorda Ai, o que que tá acontecendo aqui? Eu vim aqui pra te dizer que eu não consigo mais viver sem você Ah, não me deixe vermelha Eu vou dizer o que tá acontecendo aqui Não vai dizer nada Deixa minha filha namorar Você roubou O meu marido Antes dela Eu queria ser eu Se você não fosse agora Ele está enfeitiçado Eu não enfeitecei ninguém não, hein? Eu não sou na rumeira? Olha como fala com a minha filha Sua loira falsificada Rapunzel Se eu fosse você Não falaria assim comigo Por quê? Eu sei Muitos de seus segredos Qual? Qual? Que segredos? Não Que segredos? Mãe Se você não montar ela Eu conto Tá bom E o que que eu tenho? Eu moro do pé Conta logo Só tem? Sim, mamãe Ai Achei que não ia precisar Passar pra essa situação Mas vamos lá Tentei te contar Quando você tinha Um Dois Três Um A boca Cinco, seis anos Quantos anos, hein? Mas passou Eu esqueci Eu preferi esquecer Não contei Nem sei se eu vou contar Ela não é sua mãe Pronto Mãe 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 Mas isso não importa Eu continuo te amando Toma Não mais queridinho A fuck Vocês So Irmãos A Cunhera A Cunhera Ô O Eu não quero pedra. Meu filho. Meu filho. Ah, ué. De novo? Ai, gente. Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Ai, é você! Você era um bebê tão feio, agora ficou uma amiga da sua mulher. Bom, mas tudo isso não importa agora. Eu só quero o meu Eduardo Rodrigo de volta pra mim. Vamos, meu amor, vamos ser felizes novamente. Ele era rica. Eu passei minha filha em três, trabalhando de empregada. E vocês não merecem ficar com ele. Ele é meu. Meu Eduardo Rodrigo! Volta aqui, você é meu! Vai você também. Vai! Vai embora! Checa! Ai, filha, senta aqui. Deus me livre, minha vida de novela ninguém merece. Ai, quero minha vida de volta, pobre. Ai, quero ir na feira, não aguento mais isso. Só as caras. Também precisa pentear o cabelo, né, mãe? Ai, é melhor, não tem que ir no cabeleireiro. Meu Deus me livre. Não tem povo encrenqueiro, rico de novela. Não tem povo encrenqueiro. Cisco, pede uma coisa dessa. Ah, eu gosto de novela agora. Não, ninguém merece. Pronto, consertei as varinhas. Não, não, só aconteceu. O que você consertou foi eu. Sim, sim. Mas já não sei um desejo a realizar. Que energia é essa? Quem são vocês? Somos suas fadas madrinhas. Fada madrinha? Mas eu não sou a Cinderela? Não sou a Cinderela. Seu faduinho, todos nós temos uma fada madrinha. E agora você é nosso. Nosso não, ele é meu. Não, ele é meu. Meu. Não, ele é meu. Chega de magia. Vamos embora a força correndo essa fada louca. Fada for me. Oh! Deixa eu te fazer a fake cheese. Fada for me. Fada for me. Bom dia, minha filha. Bom dia, minha filha. Bom dia, minha filha. Eu tive um sonho horrível. Meu, minha vida é uma novela. Eu tinha vilã, eu tinha tudo. Bem feito. Eu tive um sonho horrível para assistir TV no sonhado com a novela. Ai, mãe. Desculpe, então, por ser mais ausente com você. Vamos ver grava que nesses dias a gente podia ficar mais tempo juntas. Ah, que fácil. Ah, que fácil. Que linda. Você está crescendo, minha filha. Desculpe por ser uma mãe ausente também. E eu sei que as coisas mais importantes da nossa vida é a família. Isso, isso. Você está ensinando tanta coisa também. A família é a coisa mais importante nós temos.